O blog Alvaro Neves está aqui com Denise Teixeira. Denise Teixeira agora faz parte da diretoria do CEP da região dos Lagos? Não, né? Não. É representante de base da categoria. Da base da categoria do CEP Lagos. Muito bem. Denise, o que você pode nos falar dessa reunião que se encerrou há poucos momentos? Vocês foram recebidos pelo prefeito ou só pelo secretariado? O que você pode transmitir para a gente? Não, nós fomos recebidos pelo prefeito, pelo secretário de administração, pelo secretário de fazenda e pela procuradoria do município. Nessa reunião, primeiro ponto, a gente tratou sobre a questão do pagamento, né? Que os profissionais de educação estão sem ECD. Então o prefeito colocou que há proposta do governo uma vez que, segundo eles, houve uma queda de arrecadação. Eles propuseram pagar agora primeiro o efetivo, depois contratados no dia 15 e no dia 17 o carro comissionado. E falou que não conseguiu pagar os efetivos hoje porque, segundo ele, o secretário de educação se recusou a fazer esse pagamento. Então o que que acontece? Nós colocamos que pra gente também é muito ruim, a gente não, a Assembleia da Categoria não aprova o pagamento escalonado do efetivo e do contratado, carro comissionado não, porque a gente não representa carro comissionado, carro comissionado é cargo de confiança do governo, mas quanto aos funcionários da escola que é a representação do CEPLAP. Então, na verdade, a gente colocou esse posicionamento, ele disse que é o que pode fazer agora, se comprometeu que a partir do próximo mês vai pagar todo mundo junto e pagar em dia. A partir do próximo mês. A partir do próximo mês vai pagar todo mundo em dia e disse que vai agora, né? Agora, saindo daqui, ele vai ao banco pra tentar modificar a senha e fazer o pagamento dos efetivos. E pediu a nossa sensibilidade. Peraí, do efetivo quando? Quando? Ele disse que hoje ainda vai tentar, vai tentar, uma vez que a SEMI ainda se rebusa a fazer, ele vai primeiro na SEMI tentar fazer essa negociação e depois ele vai ao banco tentar modificar a senha de forma com que ele mesmo possa realizar esse pagamento. Então, assim, nós colocamos, pedimos a sensibilidade do governo pra pagar também aos contratados, né? E pra que se paguem os contratados, pelo menos até pagar todo mundo, até a Assembleia. Porque a Assembleia da categoria, enquanto tiver um sem receber, a Assembleia da categoria mantém a greve por tempo indeterminado. E aí nós temos no dia 17 uma reunião pra deliberar, pra decidir sobre a questão do reajuste salarial, porque a categoria bate nos 21% e eles colocam que vão fazer uma proposta pra gente no dia 17 como pode pagar isso. Denise, muito obrigado, o blog é o Ouro Neve, eu te agradeço, sei que você tá cansado, você já deu várias entrevistas e também quero te parabenizar pelo seu trabalho aqui como diretor de marketing do Sindicato do Cario Porto, do Rio de Janeiro, eu te parabenizo, cara. Tu é guerreiro, eu sei disso que já tive do outro lado, já bati de frente contigo muitas vezes, sei que você não é, não é mole, é, você é pão pra toda obra. Tá de cara bem, minha amiga, e tem o meu respeito. Obrigada.